A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe! 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 O que é isso? Tchau! Amém. 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 Se você já conhece ela, você pode se fazer em casa. Jora! Jora! Essa é a senhora que você faz com um minuto. Minuto, ela não é uma coisa que você faz? Escute, bambu. Eu não estou falando. Eu não estou falando. Eu não estou falando. Amém. 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 Amém.